Olá, gente bonita! Olá, meus seguimores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre a Lira 14 da primeira parte de Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Trata-se do poema Minha Bela Marília, Tudo Passa, que se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. A primeira coisa que você precisa lembrar é que essa obra é do Arcadismo, escola literária também conhecida como Neoclassicismo. E era também conhecida como Neoclassicismo porque, assim como o Classicismo de Camões, lá pelos idos do século XVI, ela, agora no século XVIII, trazia de volta os ideais dos povos da Antiguidade Clássica, que eram os gregos e os romanos. E um desses ideais era o racionalismo, ou seja, o privilégio que se dava à razão, ao pensamento lógico, ao pensamento racional. E esse racionalismo você vai ver aqui nesse poema no rigor formal, ou seja, na forma super rígida com que esse poema foi construído. E basta lembrar que todas as suas seis estrofes, todas, apresentam o mesmo número de versos. Oito, por isso, são oitavas. E todas essas estrofes, todas, têm seis versos decasílabas, ou seja, versos de dez sílabas poéticas. Vamos contar comigo? Minha, bela, marilha, tudo, pá, dez. E todas essas estrofes, todas, têm dois versos exasílabas, ou seja, versos de seis sílabas poéticas. Vamos contar comigo? Estão os mesmos, deu, seis. E em todas as estrofes, todas, 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 a distribuição desses versos é sempre, 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 sempre a mesma. Você vai ter quatro versos decasílabas, aí vem um verso exasílabo, né, ele vem um pouquinho deslocado para a direita, mais dois versos decasílabas e depois mais um exasílabo também deslocadinho para a direita. E em todas as estrofes, todos, o esquema de rimas é sempre, sempre, sempre o mesmo. Rima você sabe o que é, né? Aquele sonzinho que se repete no final do outro verso. Então, qual é a distribuição dessas rimas? Na primeira metade, quer dizer, os quatro primeiros versos, apenas os versos do meio, os versos dois e três, é que estão rimados. Veja aqui, ó, mal segura, rima com ventura, temos, rima com podemos, irada, rima com amada. Já na segunda metade, os quatro últimos versos, as rimas estão apenas entre os versos seis e oito. Você vê aqui, ó, fado, rima com gado, descansado, rima com arado, difere, rima com fere. Então, o esquema de rimas seria este aqui, com X representando os versos brancos. Os versos brancos são aqueles que não rimam. X, A, A, X, X, B, X, B. E sabe o que é muito interessante nesse poema? É que todo esse rigor formal não torna o texto congelado, não torna o texto artificial. Aliás, essa é uma das características mais marcantes do Marília de Dirceu. É que a sua linguagem assume um tom prosaico, de conversa. É como se o Dirceu estivesse batendo papo, conversando com a Marília, apesar de todo um rigor na estofação, na metrificação e na rima. E vou confessar, às vezes eu me pego lavando louça, é porque eu gosto de lavar louça, né? Eu acho uma coisa tão relaxante. Tem até gente que fala que lavar louça é como se a gente se sentisse um deus, colocando ordem no caos. Então tá bom. Então tá. Então tá, né? Então tá bom. Então tá. Vamos voltar ao nosso poema. Como eu ia dizendo, às vezes eu me pego lavando louça e recitando mentalmente algum verso desse livro, porque eles são tão ao mesmo tempo naturais e graciosos, e até melodiosos, que fica gostoso de recitar. Minha bela Marília, tudo passa. Outra coisa que chama atenção nesse poema é que ele é, assim como tantos outros desse livro, apenas um xaveco, né? Que o Dirceu, o pastor Dirceu, dirige a sua amada Marília. Oh! Então é por isso que o livro se chama Marília de Dirceu? Aí você me questiona. O cara vai chavecar a mina, então ele gasta seis estrofes, cada estrofe tem uma oitava, né? Cada estrofe tem oito versos. Então ele gasta quarenta e oito versos pra chavecar a mina. Na metade da primeira estrofe, a mina já tá... já tá dormindo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes o texto literário, ele é influenciado pela época em que ele foi escrito. E você se lembra qual a época em que esse livro foi escrito? Século XVIII. E você sabe o que acontecia no século XVIII? Vamos brincar de imagem em ação? Oh! Oh! Século XVIII. Era chamado... Qual era o apelido do século XVIII? Ó, ó, tá, tá, captou, captou. Qual era o apelido do século XVIII? Século das... Das... Luzes. Eu não acredito que teve gente que não acertou. Ah, tava muito fácil. Século XVIII é o século das luzes, do iluminismo, do enciclopedismo francês. Lembra da Lambert, Voltaire, Rousseau, de Derrô, do destaque à filosofia, do pensamento racional. E o Tomás Antônio Gonzaga vai ser mostrado influenciado por esse período. É por isso que o Tomás Antônio Gonzaga vai fazer um chaveco extremamente longo, porque isso aqui vai ser praticamente um tratado de filosofia. Vamos ver como é que ele faz isso. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois os males, a aventura. Vem depois os prazeres, a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo. Já fugiu do céu brilhante. Já foi pastor de gado. Tá vendo que frases tão simples e ao mesmo tempo tão graciosas e tudo na ordem direta da oração. Sujeito, depois verbo, depois complemento. Você tem aqui, ó. Vocativo, minha bela Marília. Depois um sujeito, tudo. E o verbo intransitivo, passa. Segundo verso. Você tem, ó. A sorte deste mundo, sujeito, é, verbo de ligação, mal segura. Predicativo do sujeito. Que graça. E olha a influência da filosofia, do iluminismo, do pensamento racional da época. No poema, você tem um eu lírico. Eu lírico é aquele que confessa os seus sentimentos no poema. Então, o eu lírico apresenta no primeiro verso uma tese universal, uma tese geral. Tudo passa. Tudo é efêmero. Tudo é passageiro. Aí, no segundo verso, ele faz uma delimitação, ele restringe essa tese. Entre todas as coisas que passam, uma delas é a sorte. Ela é mal segura. Ou seja, ela não é segura. Ela não é firme. Portanto, ela não é constante. A partir daí, nos dois versos seguintes, ele explica essa tese dando dois exemplos. Olha, depois de uma fase ruim, né? Que é o quê? Que ele chama de males. Certeza que vem uma fase boa, que ele chama aqui de ventura. Mas depois dessa fase boa, que ele chama de prazeres, com certeza virá uma fase ruim, que é a desgraça. O que eu acho interessante é que nesse trecho ele utiliza uma figura de linguagem chamada quiasmo, que é uma figura de linguagem que consiste em trocar a posição de duas expressões ou de duas ideias em cruzamento, em x. E o engraçado é que essa figura de linguagem era muito comum no barroco e fazia parte das complicações dessa escola literária. Só que aqui ela aparece de uma forma tão simples. Ai, gente, que coisa tão gostosa de ler. Enfim, depois que o Disseu nos apresenta a tese universal, verso 1, a delimitação dessa tese, verso 2, e a explicação dessa tese, versos 3 e 4, ele passa a apresentar um exemplo, um argumento poderosíssimo. Os mesmos deuses, ou seja, os próprios deuses, ou seja, até os deuses, estão sujeitos ao ímpio fado, ou seja, ao destino que não tem piedade, ao destino cruel, ou seja, às mudanças da própria sorte. Aí você diz, duvido, os deuses do Olimpo, até eles sujeitos às mudanças da sorte? É, resenha sua isso aí. Não é, não. O próprio Disseu apresenta um exemplo que é um argumento poderosíssimo. Ele vai lembrar que o deus Apolo um dia já fugiu do céu brilhante, quer dizer, já saiu do Olimpo, e acabou se transformando num pastor de gado. O Apolo, pastor de gado. É que o Apolo, num rolo lá, ele acabou desafiando a autoridade de Júpiter, o mais poderoso dos deuses. Então Júpiter, irritadíssimo, expulsou o Apolo do Monte Olimpo e acabou parando na casa de Admeto, o rei da Tessália. A partir daí o Apolo passou a ser o pastor do rebanho desse reino. Nossa! Então é verdade que a sorte muda até para os deuses? Ixi, então imagina pra nós, meros mortais, meros humanos. Ah, notou aqui mais duas características do arcadismo? Quando se fala que Apolo virou o pastor de gado, A gente tem aqui não só o pastoralismo, mas também a referência à mitologia clássica. E você tá até desconfiando onde é que vai parar esta conversinha do de seu pra cima de Marília, né? Calma, 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 que tem muito mais ainda. Vamos voltar ao poema. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado? Qual no campo? Ele arranca os frios ossos, ferro de torto arado. Você notou o que ele disse aqui? Aqueles dois primeiros é, seria uma imagem muito linda. A mão devorante, aquela mão que devora tudo, da negra morte, ela acaba de roubar o bem que temos. E você sabe que bem é esse que nós temos? Ué, não tá sentindo aí? Presta atenção, presta atenção. Não tá sentindo aí? Aí do seu lado. Sentiu? Ó, ué, ué, ué. A mão devorante da negra morte acabou de roubar mais alguns segundos da sua vida. Esse é o bem que temos que a morte nos rouba. A vida. Mas aí você pode até dizer, mas depois que eu morro, minha sorte não vai mudar. Estou livre das mudanças da sorte. É aí que você se engana. E o resto da história vai dizer. Por quê? Primeiro nós temos que lembrar que triste campa quer dizer cemitério. Daí o poeta dizer que nem depois da morte, ou seja, lá na triste campa, no cemitério, nós podemos dizer Não me pega. A minha sorte não muda mais. Já estou morto. É aí que diz, eu nos diz, por meio de uma construção que eu acho muito linda, mas que não se usa mais, que é qual? Hoje a gente falaria assim, uns, outros. Então ele diz, uns podem ficar enterrados no sepulcro, no túmulo que foi erguido pelos seus antepassados, pelos seus avós, só que outros, como é que eu vou garantir o que o futuro nos reserva? Outros podem morrer no meio de um campo de batalha e serem enterrados por lá mesmo. Então, aparece um arado que vai preparar a terra para a plantação, portanto vai remexer essa terra e desenterrar os ossos daquele que estava lá enterrado. Gente, eu acho lindo o que o Tomás Antônio Gonzaga faz aqui para sugerir o som do arado remexendo a terra e ele utiliza uma figura de linguagem chamada aliteração. E você sabe o que é aliteração, né? É a repetição do som de uma consoante. Então ele usa a repetição do R para sugerir o som do arado remexendo a terra e desenterrando os ossos. Sinta, ele arranca os frios ossos ferro de torto arado. Então, depois de todos esses argumentos, o Dirceu começa, finalmente, a jogar o seu chaveco. Vejamos. Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim, façamos doce amado os nossos breves dias mais ditosos. Um coração que, frouxo, a grata posse do seu bem difere a si, Marília, a si próprio rouba, a si próprio fere. Você imaginou que é o destino que é impiedoso, ou seja, que não tem piedade, que não tem dó da gente, olhar para a gente com uma cara irada, com a face irada? Credem, deu ruim, hein? Então, é melhor, antes que isso aconteça, o que ele fala, o que o Dirceu fala para a Maria? É melhor que a gente torne esses dias tão breves, essa nossa vida tão curta. E aqui você tem mais uma característica do arcadismo, que é o tempus fut, que é a consciência que esses caras têm de que o tempo foge, que o tempo voa, que o tempo inevitavelmente corre. Enfim, o Dirceu, ele fala para a Marília que, enquanto a sorte não muda, e já ficou bastante claro, depois das duas primeiras estrofes, que a sorte, ela é instável, então, enquanto ela não muda, nós devemos tornar o quê? A nossa vida, os nossos breves dias, a nossa vida, que é tão curta, agradável. E aqui aparece mais outra característica do arcadismo, que é talvez a mais famosa, o Carpe Diem, que é a ideia do aproveite a vida, porque como a vida é breve, como a vida é curta, como ela passa rápido, como tudo é instável, vamos aproveitar a vida enquanto podemos. Mas aí, ele male, male, apresenta esse convite para o Carpe Diem, para o Aproveite a Vida, ele já interrompe, porque ele vai apresentar mais argumentos, parece que ele está inseguro, ele quer garantir que a amada vai cair no xaveco dele, e ele apresenta mais argumentos para o seu discurso. Ele lembra, por exemplo, que um coração frouxo, ou seja, que uma pessoa frouxa, que difere, quer dizer, que deixa para depois os prazeres da vida, o interessante é que ele chama esses prazeres da vida de grata posse, ou seja, posse significa que esses prazeres nos pertencem, eles são nossos, temos direito a eles, e veja, eles são sãos, eles são sadios, não tem nada de errado neles, por isso que eles são gratos. Enfim, ele diz que aquela pessoa que difere, quer dizer, que deixa para depois os prazeres da vida, está ferindo, está se prejudicando a si mesma. Então, depois de todos esses argumentos, o Dirceu volta ao seu convite a Marília, volta ao seu xaveco. Vejamos, ornemos nossas testas com as flores, e façamos de feno um brando leito, prendamos-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós, o tempo que se passa, também, Marília, morre. Olha que bonito, o Dirceu, o Dirceu, o Dirceu convoca, os dois se enfeitem, coloquem na testa, de enfeite, flores, e façam uma caminha de feno. Ai, que fofinho. E aqui, você já vê mais uma outra característica do arcadismo, que é a valorização dessa realidade, em contato com a natureza. uma cama de feno, flores nas testas, uma cama de feno? Cama pra quê? Ai, professor, como você é uma pessoa imunda, indecente, imoral. A cama é para os dois descansarem. Ah, tá, você acha que eu é que estou pensando bobagem. O Dirceu fala, prendamos, Marília, em laço estreito. Que laço estreito é esse? Com certeza, não é o laço do cadarço do tênis. E olha só, o Dirceu fala aqui, gozemos do prazer de são os amores. Gozemos, gozemos. Ah, pera, 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 pessoa besteirenta, quer dizer, depois eu que sou a pessoa besteirenta, né? Pessoa besteirenta, gozemos aqui, quer dizer, aproveitemos. Dirceu diz aqui, aproveitemos do prazer de são os amores. Ou seja, isso que a gente está chamando de besteira, não tem nada de besteira. Quando ele fala são os amores, os prazeres da vida, os prazeres do amor, são coisas sadias, normais, naturais. E o interessante é que ele retoma no final dessa estrofe, os temas, o tempus fukti, educar pediem. veja que ele fala sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, sem que a gente possa segurar, o tempo corre. E ele ainda fala, esse tempo que se passa, também morre. E olha só que interessante a mensagem que ele deixa nas entrelinhas. Quando ele fala, e para nós o tempo que se passa, também morre. Notou também? Quem também morre? Ué, a gente. Um dia a gente também vai morrer, e não vai mais poder aproveitar os prazeres da vida. Calma, ele ainda não terminou o seu xaveco. Tem mais argumentos para garantir a sua conquista. Vamos ver? Com os anos, Marília, o gosto falta, e se entorpece o corpo já cansado. Triste, o velho cordeiro está deitado, e o leve filho, sempre alegre e salta. A mesma formosura é Tote, que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a maduridade. Notou? Disseu nos diz que, com o passar do tempo, o corpo acaba ficando cansado, quer dizer, falta o gosto, ele não tem mais a capacidade de sentir gosto, ele se entorpece, está entorpecido, perde a capacidade de sentir, sentir o quê? Honra, 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 de sentir os prazeres da vida. É que naquela época não tinha Viagra, tá? Aí ele tira da natureza mais um argumento, porque se é da natureza, então é verdade, porque a natureza não fica inventando essas falsidades que o homem cria na sua sociedade. E que argumento é esse? O cordeiro velho está triste, porque está deitado, quer dizer, não levanta mais. Já o seu filho, o jovenzinho, ele está feliz, ele está alegre, por quê? Não porque ele levanta, é mais do que isso, é algo que é mais forte, mais intenso, ele salta. Carado, pornô manso, só pensa, só pensa, naquilo. Ok, ok, vamos voltar ao poema. Aí ele chega com um argumento que vem lá da Grécia, os gregos sempre diziam que só os jovens são bonitos, só os jovens têm coisas boas, porque os velhos servem apenas para dar para os seres. Credo, que é tarismo. Enfim, o Disseu nos diz que a formosura, a beleza, é um dote, é uma qualidade que só existe durante a juventude, porque quando a gente chega na longa idade, ou seja, na velhice, a face fica enrugada, os cabelos ficam brancos. Em resumo, perdemos a beleza. Que testreza. O que nos leva a concluir, de acordo com o poeta, que não devemos deixar para depois o que nós podemos curtir agora, no momento presente, porque provavelmente no futuro a gente não vai ter mais capacidade, possibilidade para aproveitar. E é aí que lhe encerro o poema. Vejamos. Que havemos esperar, Maria Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Que fecho magistral! Olha como ele conclama, como ele convida a amada Marília a aproveitar a vida. Vamos deixar passar os florescentes dias? Florescente é aquilo que floresce, é aquilo que desaprocha, ou seja, são os dias da juventude. Em resumo, a juventude. Vamos deixar passar a juventude? Ele lembra que as coisas boas da vida, quando elas vêm tarde, elas não têm mais graça, ou seja, as glórias que vêm tarde já vêm frias. Pior! Ele ainda lembra que a nossa estrela pode mudar, ou seja, a nossa sorte pode mudar. E ele tem razão. Que garantia a gente tem de que vai estar vivo daqui a cinco minutos? Sei lá? Pode ser que a tua tela aí pode explodir. Adeus vida! Vai, grana? Ou sei lá, o dano pode estralar os dias e... E acabou-se a vida. Então, enquanto isso não acontece, o que ele aconselha? Nossa, para a sua amarela. Ele aconselha o quê? Aproveite-se o tempo. E essa é uma das mais belas traduções de Carpe Diem. Aproveite-se o tempo. Antes que o tempo faça o quê? Um enorme estrago. Que estrago é esse que o tempo faz? Ele vai roubar do nosso corpo a força e do nosso semblante, quer dizer, do nosso rosto, a graça, a beleza. Que lindo, não? Ou, talvez não, né? Porque ele está aconselhando o quê? Aproveite a vida mais comigo. Porque também não teria a menor graça ele falar assim, aproveite a vida, Maria. E ela, tá bom, tá bom. E ela vai lá aproveitar com o outro. Tá, tá, tá. É um poema bonito. Muito bonito. Não tem como negar. Então tá bom. Então tá. Então tá bom. Então tá. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Lira 14, que está na primeira parte de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Se você gostou, se foi útil pra você, curte aí, deixe seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é pra isso mesmo, é pra ser compartilhado. e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, sabor, Marília e até o nosso próximo encontro. e não se esqueça